Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra Momento de fé, de introspecção, de meditação É hora de deixarmos Deus nos falar Vamos abrir o nosso coração Vamos nos desarmar, esquecer o mundo secular E vamos ouvir a palavra de Deus Liturgia de 22 de dezembro de 2021, quarta-feira da quarta semana do advento Acordos paramentos litúrgicos é roxa No rito da celebração temos o prefácio do advento 2 e o ofício do dia Antífona da entrada Ó portas, levantai vossos frondões Levantai-vos portas eternas Que ele entre O rei da glória Salmo 23, versículo 7 Oração do dia Deus de misericórdia, vendo o ser humano entregue à morte Quiseste salvá-lo pela vinda do vosso Filho Fazei que, ao proclamar humildemente o mistério da encarnação Entremos em comunhão com o Redentor Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Assim seja Primeira leitura Leitura do primeiro livro de Samuel Capítulo 1, versículos do 24 ao 28 Naqueles dias, Ana, logo que o desmamou Levou consigo Samuel à casa do Senhor em Silo E mais um novilho de três anos Três arrobas de farinha E um odre de vinho O menino, porém, era ainda uma criança Depois de sacrificarem o novilho Apresentaram o menino a ele E Ana disse-lhe Ouve, meu Senhor Por tua vida eu sou a mulher Que esteve aqui orando ao Senhor Na tua presença Eis o menino por quem eu pedi E o Senhor ouviu a minha súplica Portanto eu também o ofereço ao Senhor A fim de que só a ele sirva Em todos os dias da sua vida E adoraram o Senhor Palavra do Senhor, graças a Deus Temos agora o Salmo responsorial É o Salmo que está no primeiro livro de Samuel Capítulo 2, versículos 1º 4º ao 5º, 6º ao 7º 8º ABCD E o refrão primeiro A Meu coração exultou No meu Senhor Salvador Repetamos Meu coração exultou No meu Senhor Salvador Exulta no Senhor Meu coração E se eleva a minha fronte No meu Deus Minha boca desafia os meus rivais Porque me alegro com a vossa salvação Meu coração exultou no meu Senhor Salvador O arco dos fortes foi dobrado Foi quebrado Mas os fracos se vestiram de vigor Os saciados se empregaram por um pão Mas os pobres e os famintos se fartaram Muitas vezes deu a luz A que era estéreo Mas a mãe De muitos filhos Definou Meu coração exultou No meu Senhor Salvador É o Senhor Quem dá a morte E dá a vida Faz descer a sepultura E faz voltar É o Senhor Quem faz o pobre Faz o rico É o Senhor Quem nos humilha E nos exalta Meu coração exultou No meu Senhor Salvador Repetamos Meu coração Exultou No meu Senhor Salvador Temos mais uma estrofe ainda O Senhor ergue do pó O homem fraco E do lixo Ele retira O indigente Para fazê-los assentar-se Com os nobres Num lugar De muita honra E distinção Meu coração Exultou No meu Senhor Salvador Repetamos Meu coração Exultou No meu Senhor Salvador Aclamação Ao Santo Evangelho Aleluia 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 Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Lucas Capítulo 1 Versículos Do 46 Ao 56 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas Glória a vós Senhor Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor Dos nossos inimigos Naquele tempo Maria disse A minha alma engrandece o Senhor E o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador Porque olhou para a humildade de sua serva Donavante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada Porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor O seu nome é Santo E sua misericórdia se estende de geração em geração A todos os que o temem Ele mostrou a força de seu braço Dispersou os soberbos de coração Derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias Socorreu Israel, seu servo Lembrando-se de sua misericórdia Conforme prometera aos nossos pais Em favor de Abraão E de sua descendência para sempre Maria ficou três meses com Isabel Depois voltou para casa Palavra da salvação Glória a vós Senhor Olha que bonito, né? O Magnífico Vamos agora a reflexão do Evangelho Texto de Antônio Carlos Santini Liderança da Comunidade Católica Nova Aliança E-mail santini arroba nova alianca ponto com ponto br A liturgia comentada Conforme prometera o título Em seu cântico de louvor e ação de graças O Magnífico A Virgem Maria realça a fidelidade de Deus manifestada na história dos homens O menino que ia nascer e que já começava a ser formado em seu ventre imaculado Primeiro sacrário da história Era o cumprimento das antigas promessas do Senhor a seu povo A promessa de enviar um descendente da mulher Conforme Gênesis capítulo 3, versículo 15 Que pisaria a cabeça da serpente A promessa de conceder uma descendência a Davi Conforme o segundo livro de Samuel capítulo 7, versículo 12 A promessa de um filho Deus conosco Isto é, enxertado na carne dos humanos Conforme Isaías capítulo 7, versículo 14 A promessa de um poderoso governante para Israel Que deveria nascer na humilde pequenina Belém de Éfrata Belém de Éfrata Conforme Miqueias capítulo 5, versículos primeiros e seguintes Com a nova aliança Desde a anunciação Saltamos do tempo das promessas Para seu cumprimento na plenitude dos tempos Tudo o que foi dito e prometido aos patriarcas, aos profetas Tudo o que foi tipificado em Abel, o inocente sacrificado Em Isaac, o filho como oferenda Em José, o irmão entregue por moedas No servo sofredor de Isaías, cujas chagas nos salvam Tudo isto se cumpre na pessoa de Jesus O filho de Deus, o filho de Maria Referindo-se ao dom do Espírito Santo Que Deus prometera desde a primeira aliança Promessa que Jesus renovara mais de uma vez O apóstolo Pedro afirma Em seu primeiro sermão aos Em seu primeiro sermão após Pentecostes Aos presentes, naquele momento Olha o que ele diz Pedro Palavras dele Pois a promessa é para vós Para os vossos filhos E para todos os que Ouvirem de longe o apelo do Senhor Nosso Deus Atos, capítulo 2, versículo 39 Desde amanhã de Pentecostes, os apóstolos sabiam que eram testemunhas da fidelidade de Deus Do cumprimento das antigas promessas Foram capazes então de reler o Antigo Testamento à luz dos fatos novos que estavam vivendo Conforme Nolo demonstra a leitura alegórica dos padres da igreja que chegou até nós A Virgem Maria, ao cantar o Magnificat É a filha de Sião Que guardaram no coração as antigas promessas Em outros termos, Maria resume em sua pessoa Todo povo de Israel A quem Deus fizera as promessas de salvação a serem cumpridas nos tempos do Messias Em nossa vida temos assumido as promessas de Deus para o seu povo Nossa vida permite que Deus cumpra as suas promessas de salvação Irmãos e irmãs, orai sem cessar Cantarei eternamente as bondades do Senhor Salmo 89, versículo 2 Santo do dia agora Antes eu quero dizer que podem usar à vontade os vídeos e textos que estão nos meus endereços eletrônicos Para a evangelização, para tentar salvar almas Foi Jesus quem mandou Ide pelo mundo e evangelizai o que de graça recebestes Deem também de graça O texto a seguir é do padre Evaldo César de Souza Missionário Redentorista que escreve para o site A12.com Da minha parte podem entrar nos meus endereços eletrônicos E usarem tudo para tentar salvar almas Tem o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com Facebook.com.br paulomaciel da rádio Canal no Youtube pauloroberto maciel Instagram pauloroberto maciel 6 barra 22 de dezembro é dia de Santa Francisca Xavier Cabrini Nascida em 15 de julho de 1850 Desde pequena se entusiasmava ao ler a vida dos santos A preferida era a de São Francisco Xavier A quem venerou tanto que assumiu seu sobrenome Se auto-intitulando Chavélia Ainda jovem ficou órfã Mas o ofício de professora ajudou A manter a vida e cultivar o sonho de ser religiosa A fragilidade física era a principal barreira Mas Francisca nunca desistiu do sonho de ser freira Passado o tempo quando já tinha 30 anos de idade Desabafou com um bispo o quanto desejava abraçar uma obra missionária E esse aconselhou Quer ser missionária? Pois se não existe ainda um instituto feminino para esse fim Funde um Foi exatamente o que ela fez Em 1877 fundou o Instituto das Irmãs Missionárias do Sagrado Coração de Jesus Que colocou sob proteção de São Francisco Xavier Francisca preparou missionárias dispostas e plenas de fé Como ela Para acompanhar os emigrantes Em sua jornada para as Américas Tinham o objetivo de fundar nas terras aonde chegavam Hospitais, asilos e escolas Que lhes possibilitassem calor humano, amparo e conforto Ela própria veio para a América Onde pessoalmente administrou muitas obras sociais Madre Cabrini Como era popularmente chamada Morreu em Chicago Em 22 de dezembro de 1917 Nos Estados Unidos Reflexão Essa santa é considerada grande mãe dos imigrantes italianos No começo do século XX Foi missionária corajosa Apesar da fragilidade física Soube servir a Cristo na pessoa do mais pobre E fez de sua vida uma constante ação de graças Oração Ó Deus concedei-nos Pelas preces de Santa Francisca Xavieria Cabrini A quem destes perseverar na imitação De Cristo pobre e humilde Seguir a nossa vocação com fidelidade E chegar àquela perfeição Que nos propusestes em vosso Filho Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho na unidade do Espírito Santo Amém Shalom Adonai Uma expressão hebraica que significa Paz de Deus El Shaddai Significa Deus Onipotente Deus Todo-Poderoso Ele proverá Se for para o seu bem E Maranatá Como dizemos nós católicos Ou Maranata Como dizem nossos irmãos separados Os protestantes Ou evangélicos Não importa É do aramaico E significa Vinde Senhor Jesus Vem Senhor Nós estamos clamando Pela segunda vinda de Cristo Quando Acabará a história Terminará a história Como conhecemos Será o juízo final Jesus vai julgar Toda a humanidade Vivos e mortos Todos que estiverem vivos Serão julgados Os que estiverem mortos Ressuscitarão para o julgamento também Muitos vão para o céu Muitos vão para o inferno Se você quer ir para o céu Para ter o gozo eterno A felicidade em plenitude Para todos sempre Arrependa-se dos seus pecados Arrependimento É a palavra-chave Arrependa-se Seja humilde O pecado O pecado existe Para você que acha Que ele não existe Existe sim E você já peca Ao pensar Que ele Não existe Arrependa-se Nós somos Vermes Nós somos Indignos Servos